No reino da justiça, alegres mensageiros, profetas companheiros, vivendo pela paz. Em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários do amor que Deus nos traz. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Nós temos nossas mãos e os corações abertos, pra no momento certo fazer o amor brilhar. A fé nos enriquece, servindo a gente cresce. Aos pobres excluídos queremos nos doar. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. O mundo nós sonhamos, sem muros, sem fronteiras, sem ódio, sem barreiras, sem preconceito e dor. A terra mãe cuidada, a vida respeitada, culturas dialogando e revelando seu valor. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Na rede da Irmandade, na Juventude em festa. E Deus se manifesta, a graça com paixão. Unidos com Maria, fiéis a cada dia. Alegres celebremos nossa vida em missão. Juventude missionária, inquieta e solidária. 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 Obrigado.